Que dia lindo hoje! Que sol maravilhoso hoje! Eu espero que o papai não venha para me fazer maldade. Pronto. Vou ver se minha mamãe já preparou o meu café da manhã. Então, Coringa, o que é que você veio fazer aqui? Eu não tinha te mandado ir embora? Bom, eu posso até estar bem malvado nesses últimos tempos. Só que eu não consigo dormir direito pensando nas coisas que eu fiz com você e com a nossa filha. Mas é claro, tudo que você fez é muito errado. Nem parece que um dia você me amou. Então, querida, querida não, é a Arlequina. Arlequina, eu estava pensando de noite, de madrugada, enquanto eu estava sofrendo, pensando que o verdadeiro motivo da gente ter acabado o nosso amor e estar bem afastados um do outro e pra eu estar gostando agora da sua irmã, a Harley Quinn. Sabe qual é o motivo? É você e a Harley Quinn. Não, é uma pessoa que entrou na nossa vida. Que veio de nós. A nossa filha. A nossa filha? É, até que faz um pouco de sentido. Oi, mamãe. Tudo bem com você? Oi, filha. Que maldade. Como você está linda. Papai. O que você está fazendo aqui? Oi, filha. Tudo bem? Você escutou alguma coisa do que a gente estava falando de você? De você não, de você não. Nós não estávamos falando de você. É, você escutou alguma coisa do que nós estávamos conversando aqui? Não, mamãe. Eu gostaria de saber se eu podia sentar aqui para tomar um café da manhã. É... Não tem cadeiras aqui. É, você pode tomar lá no seu quarto mesmo. Filha, você quer o que desta mesa? Eu quero uma banana. Quer uma banana? Não, não, não. É só uma. Vai lá para o seu quarto. É, você não é. Acho que não cabe você aqui na mesa. É, pode comer lá no seu quarto. Nós precisamos conversar. Mas mamãe, por que você está fazendo isso comigo? Filhinha, certas coisas na sua vida é muito difícil de aceitar. Agora, nós precisamos conversar. Não tem licença. O que eu fiz para merecer isso? Meus próprios pais e a minha mãe fazendo isso comigo. Eu não acredito que meu pai está tão malvado assim. Será que o único jeito vai ser eu fugir de casa? Eu vou para o meu quarto. Coinda, você não acha que nós fomos muito duros com ela? É, deixa eu pensar. Bom, eu acho que não. Porque ela está atrapalhando bastante a nossa vida. Amorosa. Não, amorosa. Não, eu estou gostando da Harley Quinn agora. Então, ela está atrapalhando a nossa vida um pouquinho. Eu acho que ela tem que ter um pouco o espaço dela. E a gente um pouco o nosso espaço. É, você tem razão. Mas eu nunca tratei a minha filhinha dessa maneira antes. Bom, Harley Quinn, agora nós precisamos sair daqui e falar essas coisas lá fora. Eu acho que a nossa filha tem que ficar com um vilão. E vamos conversar isso lá fora para ela não escutar a nossa conversa. Tá bom, vamos conversar isso lá fora, então. Eu não acredito que meus pais estão fazendo isso comigo. O que eu fiz para merecer isso? O que eu faço? Já sei. Será que eu fujo daqui e vou para bem longe deles? Vamos ver mais coisas. Eu acho que essa seria a melhor saída. Fugir de casa. Só assim, só para eles me valorizarem um pouco. Ah, uma blusa. Eu acho que eu vou precisar. Eu vou ficar um bom tempo na rua. Nesse frio. Tchau, Cuargo. Tchau, guarda-roupa. Eu vou sentir muitas saudades. Desconforto. Tchau, Tia. Será que eles estão me vendo? Não posso deixar que isso aconteça. Eles estão conversando. Preciso escutar tudo. O que será que eles estão falando de mim? Eu preciso saber tudo. Coringa, eu estou feliz que finalmente estamos voltando a nos entender. Mas, ainda assim, eu fico um pouco preocupada com a nossa filha. Sim, nós temos que pensar de um jeito de abandoná-la. Deixar ela com algum vilão. E dar mais tempo, mais liberdade para a gente. É, você falou isso, mas você ainda está com a Harley Quinn. Você vai abandoná-la também? Não, eu não acredito que eles vão me abandonar. Eu tenho que fugir daqui. O melhor a se fazer é ir embora. Eles vão me deixar. Eu sou um peso nas costas deles. Eu vou embora e vou deixar eles viver. Coringa, você está ficando maluco. Nós não podemos fazer isso com a nossa filha. Não podemos simplesmente abandoná-la. Eu tenho uma ideia melhor. O que você acha de a gente deixar ela com o seu irmão Joker? Ah, eu não confio nele, mas tá bom. Eu prefiro deixar ela com o meu irmão do que abandoná-la. Abandoná-la é muito... Ninguém não se faz isso com filhos, né, galera? É, e você já me abandonou mais vezes e não foi nada legal. Para de falar. Agora vamos logo. Filha, onde você está? Você vai para a casa do tio-tio. Filha, onde você está? Ela não está aqui. O que aconteceu com essa menina? Onde será que ela está? Será que está no outro quarto? Vamos ver. Ah, essa menina, depois que se juntou em uma só, fica mudando os quartos. Ela está brincando de esconde-esconde com a gente? Só pode. Era o que me faltava agora. O que é aquele papelzinho ali? Será que é de algum crush delas? Ai, se for de algum crush eu vou ficar muito furiosa. Vamos ver o que é. Mamãe e papai, depois do que vi no café da manhã, percebi que estou atrapalhando a vida de vocês. Estou indo embora para não atrapalhar mais. Adeus, até nunca mais. O que é a casa da manhã e nói o que o que eu tenho é? Amém. Vamos ver. Amém. Amém.